Você está enamorando e já pensa em casar? Ou já está em um noivado e já está pensando e preparando para casamento? Então, esse vídeo é para você. Aqui vamos falar sobre dicas e orientações com a vertente financeira. Coisas que, se você aplicar, se você se atentar, vão te fazer economizar muito dinheiro. E até mesmo evitar ter problemas no casamento, porque essa é a hora de você avaliar, de você calcular e pensar e fazer as melhores escolhas, tomar as melhores decisões. Caso contrário, isso gera sérias consequências. Então, fizemos aqui esse vídeo para te ajudar neste momento, nessa fase da sua vida financeira, certo? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, o seu curtir. Se você ficar com alguma dúvida que não for esclarecida aqui ou uma dúvida que surja aqui, deixe nos comentários que nós teremos o maior prazer de ler e responder a sua dúvida, certo? Então, fiz aqui uma pequena apresentação para que a gente possa já entrar no assunto. Então, dicas financeiras para noivos. Mas, como eu disse, se você está namorando e pretende noivar, casar, esse vídeo é para você também, ok? Então, nós temos aqui um momento, uma fase da vida que é muito importante e delicada, como eu disse, né? Que é a decisão de casar. Aí vem aquela pergunta, com quem? Quando? Quando eu tomo essa decisão de pedir em casamento? E o pedido, o dia do pedido, como que é? Planejamento para o grande dia. A gente vai tocar nesses quatro tópicos para te ajudar nessa fase. Então, uma pequena introdução com uma frase que eu acho que é interessante, que representa esse momento. A aliança representa todo o amor que sentimos um pelo outro. E nosso noivado é apenas uma das etapas de uma união rumo ao altar. Então, aqui a gente assume um compromisso maior com a pessoa, né? Já coloca ali uma aliança no dedo. Isso representa todo o amor que sentimos um pelo outro. E nosso noivado é apenas uma das etapas. Então, não é a etapa. É apenas uma das etapas de união rumo ao altar. Então, agora você está entendendo cada vez mais que a nossa vida é feita de etapas. E a gente precisa aprender a lidar com cada etapa da vida. E quando a gente olha pelo aspecto financeiro, da mesma maneira. Quando você cuidava do seu dinheiro. Quando jovem era uma maneira. Agora, pretendendo já casar é outra. Depois de casar é outra e assim sucessivamente. Por isso, a importância de aprender ou desenvolver a educação financeira em cada fase da vida. Para evitar problemas. Porque você pode errar e aprender. Errar e aprender com o seu próprio erro. Ou você também pode aprender com o erro de outros. Ou até mesmo buscar o conhecimento e evitar erros. Então, a maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Certo? Então, muitos ficam postergando essa fase, essa decisão. E a maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Tem gente que fica. Eu vou casar. Vamos ver uma data. Vamos pensar melhor. E aí nunca começam. Então, tem que começar a fazer o que tem que ser feito. Tem que tomar a decisão. Tem que ser feito. Certo? Essa é uma frase de Al Disney. E o primeiro tópico. Com quem? Uma decisão fria, sem emoção. Sim. Quando chegamos nessa fase de olhar com outro olhar a pessoa. Com quem estamos nos relacionando. Chega o momento de a gente ter que tomar uma decisão. Porém, sem emoção. Uma decisão fria. Porque a emoção pode estar envolvida ali da paixão. Pode nos enganar e fazer você tomar uma decisão errada. E a paixão, a gente sabe que chega um momento que acaba. E aí é onde entra o amor. Verdadeiro. Aquele que vai suportar as fases da vida, as dificuldades e tudo mais. Então, agora é a hora de você analisar com quem você está se relacionando e tomar uma decisão fria, sem emoção, para você decidir realmente casar ou não com essa pessoa. Então, a grande escolha é eis o momento. Então, aqui a gente tem três pilares que a gente utiliza na vida financeira, para ter uma vida financeira anticrise, que a gente consegue aplicar também para essa apresentação, para esse momento da sua vida de noivado. Onde você decide casar com uma pessoa, que é mentalidade, comportamento e resiliência. Quando a gente fala de mentalidade, a gente precisa ter uma mentalidade alinhada e complementar com o nosso futuro cônjuge, certo? Com a pessoa que estamos nos relacionando. Se você tem uma mentalidade muito diferente da pessoa com quem você se relaciona, isso gera problemas. Então, já liga o alerta, porque a hora é agora. Se você ver que não é essa pessoa, a hora é agora. Depois de casado, sempre casado. Então, precisa ter uma mentalidade alinhada ou uma mentalidade que complementa a sua. Pense nisso, avalie friamente, como eu disse. E uma mentalidade de crescimento, não aquela mentalidade fixa, que não quer se desenvolver. A gente vê muitos problemas hoje de casais pensando em se separar e coisas do tipo, porque um tem a mentalidade fixa, não quer mais desenvolver, e o outro continua querendo se desenvolver e aí gera conflitos, gera problemas no casamento. Então, a mentalidade de ambos precisa estar alinhada, precisa se complementar, precisa ser uma mentalidade de crescimento. Não só nessa fase de construção inicial, mas durante toda uma vida. mentalidade nas diversas áreas da vida. Então, como que vocês lidam nas diversas áreas da vida? Precisam já se questionar, porque tem coisas, a maior parte das coisas vão acontecer no futuro. Mas vocês podem imaginar, alucinar, trazer para o momento presente e já debater sobre o assunto, antes mesmo de acontecer, para que lá na frente, caso aconteça algo que vocês imaginem, como que vai ser a mentalidade dessa pessoa ao lidar com isso. Por exemplo, no campo espiritual. Hoje, se essa mentalidade espiritual já é alinhada, ambos pensam da mesma forma com respeito à sua vida espiritual. Se não, é um alerta. Lembre-se disso. O máximo de alinhamento melhor para evitar problemas. Então, o que vocês pensam a respeito disso? E se um ou outro mudar de opinião no decorrer dessa jornada? Como que vai ser a postura? Como que vocês pensam sobre isso? Então, precisa já argumentar a respeito dessa situação atual e da que há de vir. Assim também como na área familiar. O que vocês pensam com respeito à família, aos familiares? Ao fato de famílias se intrometerem no casamento? Como que vocês pensam no futuro, a sua postura de um ou do outro com relação à família em alguns momentos da vida? Questionem-se sobre isso. É muito importante. Na área profissional, como que está hoje? Vocês estão já com uma certa estrutura? Vocês pensam o que de futuro nesse campo profissional? E se chegar o momento de um precisar viajar, mudar de estado? Coisas do tipo. Questionem-se sobre isso. Já pense nisso. Para você fazer uma escolha adequada e evitar problemas no futuro. Na área da vida física. Com respeito à saúde. Como que ambos pensam? Ambos querem cuidar da saúde? Ambos veem importância nisso? Como que se imagina no presente e no futuro com respeito às situações que podem envolver a saúde? Ao físico? Já comentem sobre isso para que vocês se planejem, alinhem. Se tiver alguma divergência, veja se dá para alinhar. Porque talvez não, não pense igual. Olha, alerta. Mas vamos conseguir alinhar isso? Vamos. Então, vamos continuar. Certo? Então, isso tudo precisa ser trabalhado com maturidade e trazer para o momento presente. Não deixar, não. No futuro a gente pensa nisso. Não. Porque no futuro já não tem a opção de você desistir. Teoricamente, não é o adequado. Então, considerem isso hoje. Porque caso não alinhem esses aspectos, talvez há de se considerar não casar. E assim, vocês evitam maiores problemas. No âmbito de comportamento, é importante também alinhar o esperado em diversas áreas da vida. Da mesma forma, como se comportar nesse início de casamento? Que a gente sabe que vocês vão começar a entender, se conhecer melhor. Como lidar com isso? Como que é ali a rotina, o comportamento no dia a dia de cada um? Como que vai ser morando junto? Coisas do tipo. Filhos. Como que é o comportamento? Pensam em ter, pensam em não ter? Como que pensam na criação dos filhos? Como que pensam em quantidade de filhos? E coisas do tipo. Considerem isso. No âmbito espiritual. Qual é o seu comportamento? Qual o seu nível de espiritualidade? Como que a sua rotina com respeito a essa questão espiritual conflita um com o outro? Ou se complementa? Ou estão alinhados com isso? Então, a questão é sempre isso. Há um conflito ou há um alinhamento? Da mesma forma, na questão familiar. Como que vocês lidam, de uma forma agora, no aspecto comportamental, com respeito aos seus familiares? Há uma interação muito grande e isso chega ao ponto de incomodar? Não. É muito afastado. Isso também incomoda. A família de um, a família de outro. Como que essa relação é difícil? É uma coisa que dá para conduzir? Dá para melhorar? Então, se questionem, analisem sobre isso. No âmbito profissional. Qual é o comportamento? É muito dedicado? É muito tranquilo? Pense em desenvolver? Até que nível pense em desenvolver? Ou um desenvolvimento constante? O que é que pensa a respeito disso? Qual é o comportamento, qual é a rotina de dedicação à área profissional? Pense nisso. E da mesma forma, o físico. Qual é o comportamento, a rotina, o dia a dia, ali do cuidado com a saúde, da alimentação, do esporte? Como que é? Então, é a hora de se questionar e refletir sobre isso. Primeiro, reflita sozinho, talvez, se você estiver vendo sozinho esse vídeo. E depois, considere e vê junto esse vídeo com a pessoa que você está se relacionando, para que vocês conversem a respeito disso e não deixe passar nenhum ponto. E cada ponto desse, eu estou só pincelando, mas vocês podem entrar a fundo em cada ponto desse. E é importante ter resiliência. Sabemos que as dificuldades em cada fase existem. Mas a resiliência é aquele que, mesmo e apesar da dificuldade, continua. Pode abalar um pouco, mas não quebra. Certo? Então, precisam ser resilientes. E aí, conversar a que nível de resiliência cada um tem. Ou vão entrar no casamento para ver se vai dar certo. Entende? Então, considerem os problemas e como vão lidar com esses problemas. Qual é o seu nível de relacionamento? De resiliência? Qual o seu nível ali? Qual a sua visão de futuro? Vocês conseguem planejar a médio e longo prazo? Se precisar ajustar no decorrer, que é o comum, essa visão de futuro? Vocês estão dispostos a isso? A mudar? Talvez hoje vocês tenham uma visão de futuro. Mas e se não decorrer e precisar mudar essa visão de futuro? Estão dispostos a isso? Até que ponto? E agora vamos entrar no ponto sobre quando. Quando é o momento de pedir a pessoa em casamento? Existe um momento certo para fazer o pedido de casamento? Sem data, o dia não chega. Isso é uma coisa que é certa. Agora vamos ver, então, o aspecto que eu considero como errado e o que deveria ser adequado. Porque não vou falar o certo, né? Porque você vai depender do seu ponto de vista. A ideia aqui não é falar em certo ou errado. Mas a questão é de mostrar alguns erros que a gente já viu que geraram problema em casamentos. e o que a gente identifica como o que é adequado para evitar problemas. O primeiro aspecto que a gente considera como um erro é achar que existe a melhor data para fazer esse pedido. E aí fica ali naquela consideração, fica pensando, analisando. Então não existe uma melhor data. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Achar que tem que estar muito bem financeiramente. Então algumas famílias muito tradicionais acham que você tem que ter toda a estrutura pronta para chegar a esse momento de pedir ao outro em casamento. Porém, não é bem assim. Esperar ela cobrar, né? Então ficam naquela expectativa ali, deixa, na hora que ela começar a cobrar, aí pede em casamento. Não é por aí. Pode se antecipar. Essa é a melhor forma. Ficar pensando demais. Tem gente que fica pensando demais, considerando muitas coisas. E aí fica esperando o momento certo, existe o momento certo, e aí a data não marca a data, e a data não chega. Entende? E aí fica naquela situação. Então, adequado. Eu considero em torno de um ano de relacionamento, se considerar tomar essa decisão de pedir em casamento. Por quê? Porque menos de um ano pode ser rápido demais, mais de um ano já começa a considerar que está ficando demorado. Porque pela experiência, a gente vê que um ano é o suficiente para você conhecer a pessoa. Após esse período, você vai conhecer mais, lógico, mas só depois de casar. Só depois de estar morando junto. Teoricamente, o adequado é morar junto depois de que se casa, para não misturar as coisas. Então, um ano de relacionamento é o suficiente para vocês se conhecerem, conversarem a respeito, não ser tão rápido e também não ser tão demorado. Ter encontrado a pessoa que atendeu os critérios de mentalidade, comportamento e resiliência que nós citamos. Então, se você encontrou essa pessoa, eis o momento. Eis o momento de pedir. Por isso que não tem uma data melhor. Está nesse período de um ano. Encontrou a melhor pessoa, eis o momento. Se já tem um bom padrão de vida constituído, ótimo. Se não, no mínimo necessário. Certo? Tem casos que sim. Teve ali algumas facilidades. É uma pessoa muito dedicada. Construiu as coisas muito cedo. E já tem esse padrão excelente. Apesar da pouca idade, já tem um padrão de vida. Já tem uma estrutura. Ótimo. Mas se não tem, independente do motivo. Pode se considerar sim. Tendo ali o mínimo necessário. O que seria esse mínimo necessário? Considerar o morar de aluguel. Considerar fazer uma festa mais simples. Considerar ter uma vida mais simples. Certo? E fazerem uma construção juntos. Pensar é importante. Mas mais importante do que pensar, é agir. Tem gente que para só no pensar. É importante analisar, pensar nos detalhes. Mas você precisa ter um momento de decisão. E não pode postergar muito tempo. Você precisa pensar e agir. Pensar e agir. E corrigindo algumas coisas no caminho. Mas é assim que as pessoas crescem. Senão a gente perde muito tempo na vida. Isso não é adequado. E qual o momento ali do pedido? Agora pronto. Identifiquei. É isso mesmo. Agora o pedido. É a hora de você tomar a atitude. Então é uma hora de planejamento e ação. Da mesma forma que é errado e que a gente considera adequado. É um erro sonhar muito alto. Porque isso pode te paralisar. Em vez de te levar a agir. Certo? Então é importante sim sonhar. Mas dentro de uma realidade. Esperar o alinhamento dos planetas. Tudo dar certo. O melhor dia. O melhor clima. O melhor ambiente. Cuidado com o perfeccionismo. Cuidado com isso. Certo? Ter medo da resposta. Mas será? Meu Deus. Aí começa a ficar naquele dia já aflito. Ansioso. Preocupado. E meu Deus. Tranquilize. Lógico. Tem ali aquele friozinho na barriga. Que é o dia de se pedir a pessoa em casamento. Mas fica mais tranquilo. Certo? E se tiver algum imprevisto. Alguma coisa assim. Que não estava ali no planejamento. Ali no dia. Também calma. Está tudo certo. Talvez nem seja notado pelas demais pessoas. Nem por ela. Só você sabe que era uma coisa. E não andou muito bem. E está tudo bem. Certo? Um erro. Não planejar. É importante ter ação. Mas é importante também ter o planejamento. Então é planejar e agir. Não acha que... Vamos ver. Vai dar tudo certo. Na hora ali eu vejo como vai ser. Ficou muito espontâneo. Cuidado para não ser espontâneo demais. E deixar passar alguns detalhes batidos. E o que é adequado? Fazer o melhor com a realidade atual. Não se preocupe nesse momento. Comprar uma aliança caríssima. Que vai te endividar. Fazer uma viagem surreal. Que não é a condição atual que você tem. Apesar de você gostar. Seria assim. Mas vocês vão ter uma vida para realizar vários sonhos. Para construírem juntos. Então o melhor feito do que perfeito. Essa é a frase. Certo? Consultar pessoas próximas e de confiança. É importante. Para você evitar erros. Para você pegar dicas. Para você realmente fazer mais com a realidade que você já tem hoje financeiramente falando. Planejar para surpreender sem se endividar. Então o planejamento é importante para você surpreender. Mas sem se endividar. Porque senão você faz como muitos. Quer surpreender. Quer fazer o melhor. Mas sem ter condição. E depois acaba gerando problema. Financeiro. E aí já no início de uma construção. E aí o que deveria ser realmente um sono. Vira um pesadelo. Tá. E agora o planejamento para o grande dia. Né? Então o primeiro grande planejamento. Lembra que são etapas? Então esse é um primeiro grande planejamento. De vários outros que vocês vão fazer. No decorrer dessa jornada. Dessa caminhada. Então planejar é importante. E o dia chegou. Você já pediu ali a pessoa. A pessoa já disse sim. Agora chegou a essa outra fase. Então de se planejar para esse grande evento. Se você não é da área de eventos. Você vai ter seu primeiro evento a ser planejado. Você vai ver tantos detalhes. que é importante. Mas fica tranquilo. Se você é o homem que está assistindo aqui. A mulher tem mais facilidade com isso normalmente. Certo? Não quer dizer que você não vai apoiá-la. Mas você vai estar junto. Construindo junto. Mas você vai ver que ela tende a ter mais criatividade. Pensar melhor sobre isso. E juntos vocês conseguem desenvolver muito melhor. Então alguns erros que a gente considera adequado. Primeiro erro é sonhar muito alto. De novo reforçando. Por quê? Aqui não é hora de fazer aquela festa. Ah, mas é uma vez na vida. Não. Você pode depois fazer renovação de votos. Se não dá para fazer aquela festa dos sonhos. Se as famílias não conseguem contribuir. Ou conseguem. Mas não tanto. Não entre nesse erro. De sonhar muito alto. E fazer o que vocês não podem. E começar um casamento já endividado. Não caiam nesse erro. Não marcar data. Receber o sim ali. Estão noivos. E deixa a data para a gente ver depois. Não façam isso. É importante marcar uma data. Data, hora. Já procurem ver o local. Certo? Extremamente importante. Porque se não. Passa em mais de ano. O adequado ali é em torno de um ano. Para tomar a decisão de casar ou não. E depois de mais um ano. Para realizar esse objetivo ali do evento. Você vê grandes eventos. Acontecem em torno de um ano de planejamento. Então não há necessidade de ser mais do que isso. Se há necessidade. Pode reparar que talvez. Você está sonhando muito alto. E isso está postergando. E aí gera assim outros problemas. Ok? Deixar familiares e amigos intrometerem. Precisam, lembra de estar alinhado? Precisam alinhar sobre isso. Porque uma coisa é vocês consultarem eles. Outra coisa é eles quererem ajudar. Outra coisa é querer tomar a rédea e decidir as coisas. Isso aí está errado. Já é hora de vocês dois. Vocês e seu cônjuge decidirem as coisas. Vocês podem e devem dar ouvidos para sugestões. Podem e devem buscar ali conselhos. Pessoas mais experientes. Mas quem deve já começar a tomar as decisões agora são vocês. E não mais os familiares. Ok? Para não ter problema no relacionamento. Não é um erro. Se endividarem. Pensando em algo muito grande. E aí se endividam. É muito comum as pessoas errarem nessa fase. Ou até mesmo pensar que quem casa, quer casa. E aí com isso já acha que tem que comprar a casa. Não. Não é hora. Se vocês não podem. Não é hora de comprar a casa. É hora de vocês morarem de aluguel e estar tudo bem. Certo? Está tudo bem. Dependendo. Com o aluguel vocês conseguem ter flexibilidade. Alugar uma casa um pouco mais simples. Dependendo da condição. E aí conforme vai melhorando vocês vão mudando. Certo? Com uma facilidade muito maior. Que seja de região. Que seja de estrutura. De casa um pouco maior. Um pouco melhor. Uma região melhor. Certo? Então até melhor. Até se você já tem condição. É interessante deixar esse dinheiro investido. E morar de aluguel. E aí quando as coisas estiverem mais estabilizadas. Aí sim considerar uma compra. E nesse período o seu dinheiro já vai ter valorizado. Então se você tem condição ou não. O adequado. Depois a gente entra mais em detalhes. É que você não se divide. Não comprometa todo o seu capital. Deixa isso ali investido. Até para dar uma segurança melhor. E comece em qual aluguel mesmo. Certo? Que é adequado. Fazer o melhor com a realidade atual. Tanto na festa. Quanto na questão de moradia. Quanto na questão de planejamento. Depois dos móveis. Na decoração da casa. E que realmente precisam para começar. Lembre que vocês não precisam começar. Com a realidade que talvez seus pais têm hoje. Se podem. Maravilha. Mas se não. Entenda que seus pais demoraram. Anos. Décadas. Para constituírem o que eles têm hoje. Não é vocês agora começando. De cara já tem uma condição melhor. Pode ser que aconteça. Tem uns casos. De filhos que se destacam. De familiares que ajudam. Está ótimo. Mas se não for o caso. Comecem de uma forma mais simples mesmo. E vão construindo. De novo. Melhor feito do que perfeito. E consultar pessoas que recentemente passaram por isso. E profissionais da área. Para auxiliar em todo esse evento que vocês já estão planejando. Vão saber dar dicas. De lembrar de detalhes. Talvez que vocês nem sabiam que existiam. Fazer as coisas. Então é hora também de aprender a delegar. De consultar. E quando a gente fala de profissionais da área. Lembre disso. Talvez uma pessoa mais próxima também. Pode ser um profissional da área. Que já trabalha na área. E faça um preço mais camarada. Que seja ali para a organização do evento. Que seja para a decoração. Que seja ali para a comida em si. Vai ser servida. Que seja ali o espaço a ser utilizado. O carro que vai ser utilizado para levar a noiva. E tudo isso. Então considerem esses detalhes. E procurem economizar. De novo. Por mais que tenham uma condição. Considerem fazer mais com o que você já tem. Independente da condição que tem. Se organizar financeiramente. Para realizar este sonho. Em um momento único. Sim. É um momento único. Porém. Muitos pecam aqui. E fazem mais do que deveriam. Ou do que pode. Naquele momento. Começa uma vida de casado. Que já. Por si só. Já vai ter alguns conflitos iniciais. Porque é uma vida nova. São pessoas. De famílias diferentes. Começam agora a conhecer. De fato. Na prática. Comportamento um do outro. Com o dia a dia. Então se a vida financeira. Também não estiver organizada. Já entrar nessa fase. Já endividado. O nível de discussão. Aumenta muito. Então. É muito preocupante. Não são poucos. Que caem no erro do endividamento. E já começam. Um casamento problemático. E. Meu Deus. É a fase de vocês realmente. Estarem se curtindo. Estarem com a mente tranquila. Isso. É a melhor coisa a se fazer. Né. Vocês saberem. Poxa. Foi. Muito bom. Fizemos. O máximo que a gente podia. E aí. Sem se endividar. Temos aqui. Uma reserva. Né. Então. Estamos tranquilos. É. Realmente. Curtir esse momento. Essa fase inicial. Essa nova conquista. Né. E construírem juntos. Então. Em resumo. Façam o melhor. Com a realidade atual. Não se comparem com os outros. Então. Esse é um erro de muitos. É se comparar. E aí. É onde fala. Poxa. Mas está muito simples. Simples em relação a quê? Em relação àquele outro. Que estava numa outra fase da vida. Em uma outra realidade financeira. Ou talvez. Que as famílias ajudaram mais. Não. Não se comparem. Olhem para a realidade de vocês. Façam o melhor. Que vocês possam. Sabem hoje. Certo? Não se comparem. Não só nessa fase. Mas. Por toda a vida. Foquem em vocês. Olhem um para o outro. Construam. Idealizem. Façam juntos. Não se comparem com os outros. Procurem ser melhor que vocês. Mesmos. Dia após dia. Curtam essa construção juntos. E valorizem. A história. Que estão construindo juntos. Então. É questão de valorizar. Ok? Entender. Que vocês precisam curtir essa fase. Curtir esse momento. Que é uma construção. E é muito gostoso essa jornada. Porque é uma primeira conquista. É um novo passo. É uma nova fase da vida. De muito aprendizado. Quando essa fase. Daqui a pouco. A gente vai mais estabelecida. Se vocês querem ter filho. Daqui a pouco. Chegam os filhos. E é mais aprendizado. Mais uma fase gostosa. De conquista. De realização. De construção. De planejamento. Então. A gente vai fazer mais vídeos. Tratando essas outras fases também. Mas. É isso. Curtam a jornada. Não fiquem pensando só no futuro. Trabalhem também no presente. É importante planejar no futuro. Mas sem deixar de pensar no presente. Não pode ser nem o extremo nem o outro. Tem outros que também. Pode fazer um pouquinho melhor. Mas ficam pensando só no futuro. E não vivem o presente. Está errado. E aqueles outros que. Não quer pensar no futuro. E quer fazer. Tudo que pode. Né. Gastando 100% do dinheiro. Também está errado. Ah. Mas eu não endividei. Mas está errado. Porque não tem nenhuma reserva. Lembre. Ou se você não sabe. Saiba. Que é importante. Se ter uma reserva financeira. Principalmente agora. Que já saiu ali da aba dos pais. Ou por mais que você já vivia morando só. Vocês precisam ter uma reserva financeira. Então. Não gaste todo o recurso que entra. Vivam. Desde já. Um padrão abaixo. De forma que consigam ter uma reserva. Sim. Vão tendo experiências. Vão tendo ali momentos de qualidade. Juntos. De lazer. Sim. Mas. Sempre. Um pouco abaixo da sua realidade. Por isso. A importância. De economizar. Nessa fase. De festas. Economizar. Nessa questão. De não entrar no financiamento. De casa. Talvez não comprar. Os melhores. Móveis. Certo. Procure ver. De uma forma mais minimalista. O que realmente precisa. Para que vocês tenham. Essa tranquilidade financeira. Tenham essa reserva. Desde o início. E conforme vocês vão crescendo profissionalmente. Vão ganhando mais. Aí vocês vão melhorando. Vão trocando os móveis. Vão mudando para uma casa melhor. Num lugar melhor. Entende? E assim. Vocês vão ter uma tranquilidade financeira. E vão já começar. Muito mais à frente. Do que muitos outros. E vão evitar muitos problemas. Já de início. Certo? Então acredite. Que façam acontecer. Uma nova família. Com base em princípios. Deixe muito claro. O que são os princípios. De cada um. Que vocês valorizam. Entenda. Que vocês estão constituindo. Uma nova família. Que vocês precisam. Se desraigar. Dos seus pais. Dos seus familiares. E agora. Olhar para a família. De vocês. Vocês são cônjuges. Já é uma nova família. A partir do momento que casa. Já é uma nova família. Independente de ter filho ou não. Então. Agora o foco são vocês. Conversem entre vocês. Mantenham sempre. Um bom diálogo. Desde essa fase inicial. Já se planejando. Até mesmo depois. O diálogo no casamento. É extremamente fundamental. Desde já. Definam. Quem vai ser aquele. Que vai. Direcionar. Cuidar ali do dinheiro. É importante. Que vocês. Se os dois. Têm renda. Junte essas rendas. Né. A renda de um. Quando o outro. E considere uma renda só. Com a soma. Dessas duas. Dessas duas. Dessas duas rendas. E com isso. Vocês administram. Né. Sempre. É interessante. Dedicar. Um só. Para isso. Né. Por mais que o outro. Sempre vai ter. Ciência dos valores. Vai ter transparência. Vão conversar. A respeito. Mas sempre vai ter. Aquilo que vai ter mais facilidade. De lidar com dinheiro. De se organizar. De fazer. Alguns controles. Para que vocês. Conheçam os números de vocês. Conheçam a realidade. Tomem decisões mais assertivas. Façam planejamentos. Né. De futuro. E consigam. Olhar para os seus números. E ver se estão crescendo. Se não. Se estão parados. Se estão diminuindo. O padrão. Então. Vocês precisam ter números. Para metrificar. E analisar tudo isso. Por isso. A importância. De ter uma pessoa. Só olhando isso. Certo. Então. Vocês precisam acreditar. Né. Em uma vida melhor. Vocês vão fazer melhor. Até mesmo. Seus pais. Que talvez não tiveram. Uma devida orientação. Um nível de conhecimento. Que vocês têm hoje. Né. E façam acontecer. Não esperem acontecer. Façam acontecer. Isso. Ok. Até para honrar. Os pais de vocês. Mostrando. Que vocês realmente. Começaram. Já melhor do que eles. Isso é satisfação. Para os seus pais. Certamente. Ok. E casem. Para a vida toda. E não para verem. Se darão certo. Muitos. Casam. Por incrível que pareça. Já pensando. Vamos ver se dá certo. Vão torcer. Se vai dar certo. Não. Se você considerar. Essa opção de separar. Já. Estão fadados ao fracasso. Agora. Se vocês consideram. Que não há separação. Não há essa possibilidade. Vocês fazem dar certo. É diferente. É diferente. Então. Considerem isso. Por mais que a gente saiba. Que a lei permite. Independente. Da crença. De vocês. Da fé. Independente. Vocês precisam acreditar. Que não existe outra opção. Porque quando vocês não veem outra opção. Vocês fazem dar certo. É a famosa. A famosa história. De queimar a ponte. Ela atravessa. Para o outro lado. E queima a ponte. Porque não tem nem chance. De você considerar voltar. Certo. De você considerar desistir. Então. Vocês precisam considerar. Sim. Essa questão. De não ter possibilidade. De separar. Então. Casem para a vida toda. Isso vai fazer vocês se desenvolverem. Pensarem. Como ser melhor. Como. Estarem constantemente. Cativando um ao outro. Cuidando um do outro. Né. Dando sempre o seu melhor. E buscando serem melhor. Como pessoas. Vão aprender muito. Né. Vão ser resilientes. Né. E não ser aqueles que. Já desistem. Na primeira dificuldade. Na primeira fase da vida. Lembra que são etapas. Tem essa etapa inicial. Né. Essa pré. Antes de casar. Tem essa fase inicial. Depois tem com filhos. E assim. Depois os filhos casam. Então. Cada fase tem um desafio. E vocês precisam ver como desafio. Não como um problema. Olharem um para o outro. Pegarem a mão um do outro. E avançarem juntos. Quando um tentar dar aquela balada. Né. Num relacionamento. O outro esteja firme. Para ajudar a continuar. A perseverar. Lembrar da promessa. Que fizeram no dia do casamento. Então. Isso é muito importante. Ok. Então. Que Deus os abençoe. Né. Construam. Desde já. Uma vida. Anticrise. Né. É uma coisa que a gente sempre fala. As crises existem. Mas vocês precisam. Considerar. Construir uma vida financeira. Anticrise. Uma vida conjugal. Anticrise. Então. É pensar. Imaginar. Que já existem. Né. Os problemas. Mas que vocês podem. E devem. Se preparar. Para lidar. Com uma forma sábia. Esses problemas. Olhar. É como um desafio. Vai ser mais fácil. Ok. Então. Essa mensagem. Eu gostaria de deixar. Com vocês. Né. Deixe aqui o comentário. Quero ouvir. O que vocês acham disso. Quero entender. Qual é a sua. Opinião. A respeito disso. Se já estão. Namorando. E pensam em casar. Se já estão. Noivos. Como que estão. Comente aqui. Compartilhe. Com outros. Que estão nessa situação. Se você já está casado. Você talvez pode ajudar. Aqueles que estão nessa fase. Ok. Então. Até o próximo vídeo.